Música Boa noite, a partir de agora o caso do detento que possivelmente foi espancado por agentes penitenciários passa a ser segredo de justiça. Wesley Ferreira da Silva alega ter sido torturado dentro da unidade Antônio Amaro Alves aqui na capital. O Conselho Nacional de Justiça também vai apurar a denúncia. Internado há quase dois meses no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, o detento Wesley Ferreira da Silva acusa agentes penitenciários de tortura dentro do presídio Antônio Amaro Alves. O homem de 28 anos de idade perdeu a visão, tem dificuldades em falar e está com parte do corpo paralisado. Mas a versão apresentada por Wesley pode ser contestada. De acordo com uma promotora criminal do Ministério Público, outros presos que ele citou terem sido espancados negam qualquer tipo de agressão. Uma das minhas inspeções mensais no presídio, eu já havia conversado com um dos presos que ele menciona que foi torturado e ele nada havia me dito. Assim que eu soube dessa denúncia feita por esse preso, no dia seguinte minha equipe já foi ao presídio e esses outros dois presos que ele alega que são testemunhas e que também foram torturados negaram esse fato. Segundo a promotora Luana Miranda, Wesley também já denunciou agentes penitenciários de Rondônia por maus tratos. Antes de ser transferido para o Acre, o preso cumpria pena pelos crimes de furto e homicídio no estado vizinho. Na última quinta-feira, o Conselho Nacional de Justiça tomou conhecimento sobre o assunto e a partir de agora também vai apurar o caso em segredo judicial. O juízo de execução penal e o juiz que determinou a pena do detento tem 20 dias para enviar informações ao CNJ. A partir de agora esse caso segue em segredo de justiça, tudo indica que a família dele está bem tensa com a situação, com a procura de várias pessoas sobre esse caso, eles estão se sentindo ameaçados. Ministério Público do Acre, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e ouvidoria do Departamento Penitenciário Nacional vão receber cópias dos pedidos de informações do CNJ.